O que está a ser feito é o mais importante, é dar um acompanhamento aos familiares e aos pais da criança e ao próprio monitor. Aquilo que nós queremos saber é o que é que aconteceu. Em primeiro lugar, para satisfazer os pais e os familiares do David. E em segundo lugar, para não voltar a acontecer. Nós e a Câmara Municipal do ERA estamos a dar todo o apoio possível, quer à família, quer ao monitor que acompanhava, que é um monitor experiente, um monitor com muitos anos de vela e que também não encontra as explicações possedidas. Não foi durante a atividade, todos eles estavam na atividade devidamente guardados e com os esqueletos e após arrumar as embarcações é que houve o desaparecimento e se percebeu o desaparecimento da criança.